Olá, meu nome é Luiz e esse é mais um vídeo de rotina Naquele dia eu fiz de dia de semana, agora é de final de semana E eu só estou fazendo esse vídeo porque vocês gostaram muito Então assim, vamos, vamos, vamos O plano do dia é o seguinte Agora de manhã eu me organizei assistir RuPaul's Drag Race, etc Agora eu tô indo no Shopping Bourbon, lá na Barra Funda Pra assistir Avatar 2 em IMAX Porque assim, o filme foi projetado pra ver em IMAX Então eu quero ver em IMAX Depois eu vou no lançamento de um livro Na Livraria Cultura lá do Conjunto Nacional E o lançamento de um livro de um autor que já apareceu aqui no canal E ele me apoiou desde cedo Ainda é cedo, mas ele apoiou mais cedo ainda Então eu vou lá, né, tipo, dar um hello Ver ele e tal, e depois eu vou no aniversário Então assim, gente, hoje o dia tá cheio Vem comigo que vai ser babado de confusão Eu tô adorando falar vem comigo, vem comigo, vem comigo Tô me sentindo muito blogueira Eu acabei de perceber que eu esqueci meu fone de ouvido E depois de uma saga pela cidade E no pelo transporte público Eu cheguei aqui no Shopping Bourbon E sim, gente, aqui tem IMAX Eu amo IMAX Esse filme foi feito pra se ver em IMAX Então assim, eu tô muito empolgado de verdade por esse filme Quem me conhece sabe que assim, desde que falaram que ia sair Eu estou super empolgado pra ver esse filme Todo mundo já viu esse filme Então eu sinto que eu tô perdendo Mas foi só agora que eu consegui encaixar a minha agenda com o ingresso Porque das outras vezes que a gente veio aqui tentar ver o filme Não tinha ingresso nenhum E eu volto aqui depois do filme porque Veremos como eu estarei, né Porque ou eu estarei com os olhos inchados, vermelhos, mas sei Ou eu estarei puto porque eu achei ruim Não sei, não sei, veremos E voltei pós-filme Como vocês podem ver, não estou com a cara inchada Porque eu não chorei Eu não deitei pro James Cameron dessa vez O filme foi ótimo, gente Eu amei o filme Eu não entendi as críticas do filme Não entendi Por que criticar um filme tão perfeito desse Belíssimo, stunning E como vocês podem perceber Eu estou no ponto de ônibus Porque, e eu espero ir ainda no lançamento do livro do Vinicius Grossos Começou às três da tarde Agora são cinco e meia Gente, mas coincidiu o avatar e o negócio Veremos, espero que eu consiga Vocês vão saber já já se eu vou conseguir ou não Mas eu espero que eu consiga Porque eu falei pra ele que eu ia E eu disse que eu ia chegar mais tarde Eu avisei Vamos torcer pra continuar lá Porque tadinho, né E eu consegui, gente Cheguei aqui há tempo Ele está ali assinando vários livros, tadinho Imagina, desde as três da tarde Agora são seis da tarde Assinando livro e recebendo Gente, é babado Não é fácil ser famosa Quem sabe um dia eu chego lá Agora eu vou atrás de comprar o livro Pra conseguir pegar um autógrafo Né, Brasil? E como vocês viram Cumprimentei o Vinicius Foi tudo bonitinho No outro lugar foi meu livro Deixei uma mensagem pra ele Não quis alugar Porque tinha outras pessoas na fila Tipo da editora mesmo Que queria falar com ele Então assim Se vocês querem ver mais sobre o Vinicius Tem outros vídeos aqui no canal Eu vou deixar um card Aqui se você quiser Porque ele já participou antes Como eu disse Um apoiador Desde o comecinho mesmo Depois a gente veio Pegar umas comidinhas A minha intenção Era pegar um matcha Um bolo E um sanduíche Porém O lugar do sanduíche Tá fechado A gente tá desconfiando Que ele mudou de endereço E tá funcionando Só de iFood mesmo Achei um pouco estranho E eu ainda tenho Um aniversário pra ir Gente Mas assim A energia tá baixa Pelo aniversário Não vou mentir não Eu realmente Tô bem exausto Tô achando que vou cancelar Esse aniversário Vamos ver depois de comer Eu vou começar comendo bolo Se o Afon Continuar nervosa Aí eu peço Hamburger Mas vamos começar com o bolo E eu comprei um bolo De pistache Não vou dizer a marca Porque não sou patrocinada Não sou patrocinada Algum dia Se essa marca De me patrocinar Ela vai saber Porque ela vai conhecer A própria embalagem Eu espero Eu acho que não Sim Eu realmente amo doces Olha o tamanho Desse pedaço de bolo Gente É um bolo de pistache Eu amo Eu aqui colocando Mó bola no bolo Que é pedir sanduíche Pra comer metade do bolo Já tô sem fome Gente É muito gordo Gente Porque eu tenho certeza Que se tivesse um burger Aqui Eu ia empurrar um burger também Olha Sinceramente Mas vamos conversar Sobre 30 anos de idade Gente Eu fiz 30 anos de idade Semana passada E já começou Ai meu Deus E já começou a bater Eu andei de manhã Fui ao cinema Fui no lançamento Do livro do Vinícius Comi aqui E agora eu tô exausto Eu tô sem energia Sem disposição Para o aniversário Mas o passado gente Olha A idade realmente chega Se você acha Que isso é real Comenta Se você fez 30 Comenta se você sente Assim uma dificuldade De dar um rolê Assim o dia inteiro Porque ai Eu tô exausto Ainda mais O calor que tá fazendo Sinceramente E como vocês estão vendo Eu vou pra casa Gente Eu fiquei conversando Horrores Sentada no sofá Jogada Que nem uma idosa Fofocando horrores Porque é isso que a gente faz E eu tô indo pra casa De verdade Porque exaustão E eu ainda vou editar Esse vídeo Hoje São quase 11 horas da noite E eu tô Depois eu falo Pra você no whatsapp Cheguei em casa Como vocês estão vendo E eu percebi uma coisa Eu não mostrei pra vocês O livro direito E eu não li o autógrafo Que o Vinícius fez pra mim Que pessoa que faz isso gente Então vamos mostrar aqui O livro agora E também o que que vem Junto com ele E claro Mostrar o autógrafo Antes mesmo de falar do livro Eu preciso dizer Que veio essa pulseira Como se fosse uma pulseira De festival E eu adorei o nome do festival Vou mostrar aqui pra vocês Festival Pop in Rio Que é o meu sonho Essa é a capa do livro Que vocês já viram né Que eu mostrei lá na livraria Aqui é a parte de trás Eu gostei bastante O projeto gráfico mesmo Das cores É bem tipo Rock in Rio mesmo Sabe assim Tipo final da tarde Na cidade do rock Eu vi que ele colocou Várias coisinhas Aqui dentro Isso aqui realmente Eu vi lá na hora E eu achei belíssimo Olha Isso aqui parece Aquele livro da Cassandra Clare Sabe Achei até um pouco nervoso Né Enfim Ai gente Fofíssimo do outro livro dele Enfim gente Maravilhoso Todos os outros livros dele Uma gracinha Ai um cartão postal Achei belo Vamos ver O que é isso Luiz Amigo te encontrar Eu vejo você Com amor Ai que gracinha Gente Eu vou deixar o link Do livro aqui embaixo Tá Da Amazon Se vocês quiserem Também podem conferir Por lá E citando A Rainha Lorelai Fox É nessa que eu vou Se você gostou do vídeo Curta Se você não gostou Tudo bem Eu juro que eu melhoro No próximo vídeo E pra você ver Você precisa se inscrever Então Tamo junto Beijo Tchau 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 Tchau